Olá amigas e amigos, se você entrou neste canal para tirar sua dúvida de serralheiria, você está no canal certo. Aqui nesse canal nós vamos tirar as dúvidas de como se faz uma porta, uma grade, um portão, como se faz sol em ferro fino, ferro grosso, como se atende um cliente, tudo isso e muito mais você encontra aqui no canal Nena Serralheiro. Então, bem-vindo, compartilhe nossos vídeos aí, bota para ver, vamos chegar a uma quantidade máxima de inscritos, se Deus nos permitir, vamos em frente, vamos tirar várias e várias dúvidas, vamos interagir juntos aí nos comentários, que vocês ajudam muito a fazer nos comentários, pode criticar, pode fazer o que você quiser, que me ajuda de uma forma ou de outra. Galera, vamos em frente, deixa o like, que isso aí ajuda muito, é nóis, até o próximo vídeo, se Deus quiser, fiquem todos com Deus, se Deus nos permitir, vamos fazer vários e vários vídeos para nós assistir. Valeu galera, um abraço, que Deus abençoe.